Agora vamos abrir o copo da Penélope! Essa cor de copo é muito bonita também, amiguinhos! É toda rosa e tem a Penélope bem aqui na frente! A tampa é rosa mais claro e também tem dois buraquinhos! O mais legal é essa petisqueira! É um carrinho também! Vamos abrir! Esse carro é todo rosa e tem uma boquinha bem aqui na frente! Ele tem um espaço aqui dentro pra colocar petiscos, pipoca, doces, balas... Hum, já me deu uma forminha! E olha os adesivos aqui! E atrás tem todas as instruções de colagem! Prontinho! Olha como ficou bonito! Todo o carro da Penélope é charmoso! Olha o seu olho de gatinha! E além da petisqueira, também pode ser para dar copos! Assim! E ela vai bem dirigindo o seu carro! Agora é a Penélope charmosa quem se aproxima do líder! Eu declaro que nada me impedirá de ganhar esta corrida, ouviu? E aí E aí E aí